Você já conhece o Nova América? O novo conceito urbano para trabalhar, morar e investir? Agora você vai conhecer o mais novo lançamento desse sucesso de vendas. California Collection. A sofisticação que a sua vida pede está aqui. Aproveite essa oportunidade única de morar com muita exclusividade e charme. 11 mil metros quadrados de terreno, exclusiva quadra de tenhas oficial, fazer completo. E apartamentos de 160 metros quadrados, 4 dormitórios ou 3 suítes. E o melhor, é o único que oferece todas essas qualidades por um preço incomparável? California Collection. O lançamento mais exclusivo do Nova América. Espera por você. Venha ainda hoje se encantar com o decorado. Venha viver aqui. California Collection. O lançamento mais exclusivo do Nova América. California Collection. O lançamento mais exclusivo do Nova América. California Collection. O lançamento mais exclusivo do Nova América. California Collection. O lançamento mais exclusivo do Nova América. Obrigado.